E aí pessoal, estamos aqui, boa tarde para todos, estamos aqui no Rio Caipira. Vamos passar aqui a tarde aqui com o meu neto e fumar esse lugar maravilhoso aqui para vocês. E sempre a gente começa com oração, né? Senhor Deus, eu venho nessa tarde, abençoar essa pessoa que está vendo esse vídeo, que só entra com providência agora, jogando para o terra todas as barreiras, empecilho, que você venha tirar, jogar para o terra, essa pessoa que está com problemas, Deus querido, depressão, compressão, sedesfeita, repreendida em nome de Jesus, que essa pessoa recebe um milagre nessa tarde. Eu creio no grande milagre que você vai fazer na vida dessa pessoa. Então estenda as suas mãos e faça um grande milagre em nome de Jesus. Então pessoal, eu vou receber, Deus abençoe você através dessa oração que nós fizemos, e eu vou aqui mostrar o pedalinho para vocês. Daqui a pouco eu estou entrando aqui dentro para dar uma pedaladinha também aqui no pedalinho. Olha que coisa bonita. Também Vila Velha, a Vila Velha. Você que não conhece Vila Velha, que nunca veio aqui no Rio Caipira. Aqui é um lugar bom para você estar passando o final de semana, passando o dia com a sua família. E é divertido. Vamos lá por aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Um parquinho. Um parquinho. Tão menino andando em cavalinho ali, olha. Aqui tem tipo um pomazinho. Fe de acerola. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Cavalinho e vinda ali, olha. Final de semana, se eu não for na praia ou no shopping, então você vem aqui. Passar o final de semana aqui, olha lá. No Rio Caipira. Se der tempo, vamos andar de carroça. Charrete. O prezinho está chegando. O prezinho está chegando. Está ali lá em cima. O prezinho está chegando. O prezinho está chegando. Vou abrir aqui em cima. No Rio Caipira. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí